Sejam bem-vindos, eu não aguento mais Paulo, não aguento mais você com esse violão, assim não dá, a gente tem que começar a levar as coisas a sério, é sério isso aqui, eu venho de Campinas, eu venho de Paulínia, eu dirijo uma hora e meia pra chegar aqui e você tá com esse violão na mão, não dá cara, não tem condições e não olha pra ela. Ele tá tão puto comigo que me chamou de Paulo, me chamou de Frederico, me chamou de Frederico, pior é você pedindo seriedade. Pois eu sou um homem muito sério, Camilinha, por exemplo, eu falo, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos, eu trato o nosso público com muita seriedade, nunca faço uma piada de quinta série, não, nunca, a gente sempre leva os assuntos a sério. Quando eu e o Ruas fazemos piada de quinta série, você é o que vê com cara de cu, eu fico com cara, eu fico, repreendo, repreendo que falta seriedade, falta profissionalismo. Aliás, a Mila também tem que se controlar, né, com a quantidade de piadolas, piadolas infantis dela. Não, sabe o que é pior? Daí ela conta isso em off, ninguém sabe como essa mulher é, e aí a gente que fica de bobo, porque ela é a séria, ela que traz o programa pro lugar certo, Ela que faz tudo. Ela não tá nem conseguindo fingir na cara dela. Mas eu sou uma pessoa muito séria. É, é sim. Vou abrir o meu, a minha DM do Instagram pras pessoas verem o tipo de vídeo que você me manda. Eu ainda tô feliz com o vídeo do gatinho lá e a faca lá. É tipo a faca falsa lá. Olha, pro Pão eu só mando vídeo de gatinho. Tá vendo? Verdade, porque ele é o que? Gatinho. Dono de gato. Ah, é isso aí. Camila, que absurdo é esse? Camilinha, eu tenho um Ricardo de Parador. Estou triplamente constrangido neste dia. Um te falando não toca mais, o outro falando... Estou sendo proibido de ser tocado, mas ao mesmo tempo... Você é um gatinho. Não, estou proibido de tocar, né, estou proibido de ser tocado, talvez não, mas não interessa. Né, tipo, estou proibido de tocar, estou proibido... Isso ficou muito estranho, hein? Podia cortar esse pedaço. Não podia não, vai ficar lá. Se não ficar durante o vídeo, vai estar no final. Vai estar no final. E agora eu sou proibido, agora estão dizendo que eu sou gato. Não, você é lindo. Você é lindo, querido. Você é. Eu te pegaria se eu não fosse casar. Uma mãe também, acho. A gente vai falar de uma coisa que a gente estudou errado na escola. Porque a gente estudou domesticação. Seu professor mentiu pra mim. Seu professor de biologia é um grande mentiroso. É, tá vendo? Não fala assim do meu professor de biologia. Ah, porque você já tinha um... Crush. Crush nele. Já queria um biólogo. Por isso que casou com um... Nossa senhora. Já, opa, já. Já queria um biólogo. Hoje a gente vai falar de um processo coevolutivo. Não houve nenhum tipo de retrucamento a essa afirmação. Não, não teve. Não teve. Que as pessoas muitas vezes tratam como um processo unidirecional, mas ele não é unidirecional. É, porque quando a gente estuda domesticação de plantas, domesticação de animais, a gente sempre nos coloca, coloca a humanidade como o domesticador, a espécie que dominou as outras e domesticou as outras. É, na verdade a iniciativa talvez tenha partido da gente, mas só que o efeito contrário não era esperado, né? Talvez. E no caso dos cachorros, por exemplo, que não é um assunto... Ah, é, no caso dos cachorros foi um negócio bem mútuo, assim. Eu não sei se o cachorro chegou primeiro, se a gente chamou o cachorro. Não dá pra saber direito. É verdade, cachorro não tem como. Gato também é uma coisa meio assim. O interessante é que o pessoal às vezes acha esquisito falar de domesticação em planta, né? Porque aí eu já vi o pessoal falando que às vezes fica falando o cara chamando o trigo, né? Vem, Totó, vem. Sojinha. Vem, vem. Sojinha. Aqui, tomatinho, tomatinho. Mas é super interessante a gente entender isso, porque, por exemplo, quando a gente fala de domesticação de vacas, e nós falamos da evolução da capacidade de digerir leite em adultos, é muito provável que você teve um processo coevolutivo muito forte. Até porque também tá envolvido com a quantidade de leite que a vaca pode produzir. Sim, a vaca produz muito mais leite e as pessoas que conseguiam tomar esse leite provavelmente estavam mais nutridas, deixavam mais descendentes e passavam esse gênero pra frente. Então, eles decidiam digerir esse troço, né? Isso, digerir na idade adulta, né? Porque é muito comum em outros mamíferos, por exemplo, a produção de lactase despencar depois que o bicho passa da idade de filhote, né? Talvez tenha uma questão de intencionalidade, né? A gente, intencionalmente, seleciona aquilo que é mais interessante pra gente, enquanto do outro lado, talvez isso... É, é difícil falar de uma intencionalidade da soja, né? Falando, ah, eu vou mudar aquele... É assim, ela tem uma influência, mas talvez... Né? Eu vou deixar em aberto, porque biologia tudo depende, mas muito provavelmente não há uma intencionalidade. Muito provável, você tem toda a razão. Mas o que é interessante e o que a gente vai tentar discutir hoje é que muitas dessas espécies que a gente vai citar a partir de agora, nós escolhemos duas hoje, mas se vocês gostarem, a gente pode repetir esse conteúdo com outras espécies, elas moldaram a história da humanidade. Então, a história da humanidade muda a partir do momento em que nós, seres humanos, começamos a interagir, e nós vamos falar hoje especificamente de duas plantas que foram transportadas pro mundo, que se transformaram em plantas muito importantes pro mundo pra resolver problema de alimentação. Então, como essas plantas têm a capacidade de moldar a história da humanidade, o uso dessas plantas tem a capacidade de moldar a história da humanidade. É bem legal essa ideia de que tem esse processo coevolutivo que muda a biologia e a história dos seres vivos. Mas ainda assim, quando você fala, quando a gente passa a usar, na verdade a gente já usava há muito tempo, mas tem um evento que faz com que essas espécies se espalhem pra outras populações humanas. Sim, sim. Que aumenta a importância, né? Você tira essa importância local, então essas plantas elas já eram muito importantes localmente, e elas se transformam importantes globalmente a hora que elas são espalhadas pelo mundo. Sim, sim. Certo? Certo. Hoje falaremos de duas plantas. Uma que eu gosto muito, outra que eu gosto muito também, você também gosta das duas. Eu gosto das duas. Mas o Pirulo odeia uma delas. Odeia. Não come se tiver no prato. Pra não fazer desfeita, eu já comi, mas é aquela coisa, tem que engolir inteiro e não... E tapando o nariz. Não, e fazer aquela cara tipo... Tá gostoso. É, então é aquela coisa, pra não fazer desfeita, você tem que se esforçar, mas não, eu detesto. E sempre foi assim, você sempre... E socando pimenta. Pra dar aquela tapada no... Nossa Senhora, dá uma disfarçada. Mas sempre... Não, não foi sempre não, quando eu era criança eu gostava. Mudou, alguma epigenética bizarra mudou. Que mudou. E eu descobri o que é que... Não é que eu descobri, eu tenho uma suspeita, conversando com um professor conhecido, que não... Que talvez o meu problema seja a casca. E eu vou falar disso aqui, né? Talvez seja a casca. Porque a variedade em que o procedimento... A forma de comer em que a casca é removida, não tem problema. Ah, é verdade, eu não sabia disso. Eu achei que você tinha problema sempre. Eu achei que você não gostava de nada. As formas em que não há a casca, eu como numa boa. Me dá um exemplo de... Então deve ter... Deve ter algum composto na casca... Não é sensorial. Não, não é sensorial. Não é a sensação de morder. Não, porque em algumas receitas o negócio fica molinho e... Não, não rola de qualquer jeito. É intragável. Falaremos então de... Ele tem que falar a frase. Eu odeio... Milho. Eu odeio milho. Não, mas você é eletrônico. Você é um milho eletrônico, aí não tem problema. É milho. É milho. É milho. É milho digital. Exato, é milho digital. É milho digital. Então, eu odeio milho. Então, mas voltando... Qual o preparo do milho sem a casca que não te incomoda? Eu achei que você não gostava a ponto. Não, não, não. E eu já fiz todos os testes possíveis. Inclusive, quando eu percebi que eu detestava, eu fiz... E assim, eu percebi de maneira... Quando eu parei de colocar no meu prato e quando tinha no meu prato, lá em casa, por exemplo, a casa, quando minha mãe põe no prato, que eu começava a achar que o prato ficava muito ruim. Tá. E eu não sei... E era uma coisa tipo, mas eu sempre comi isso. Não sei por que que tá acontecendo isso. E eu comecei a achar aquilo... Sabe, não queria mastigar. Dava um... Dava umas pequenas ânsias. Eu falei, puta, não vou ofender minha mãe, né? Fazer uns troços assim. Então eu comia. Aí, um belo dia, eu fui fazer um teste cego, digamos assim. Era uma festa de criança, em que você tinha vários desses bolinhos fritos, assim, só que cada um tinha um recheio. Eu não sabia. E eu pegava um gulinho inteiro. Ah, você fez um teste cego sem querer. Lógico. Eu pegava um gulinho inteiro. Hum, presunto. Hum, queijo. Aí, de repente, eu peguei um e eu... Um, um, bilho. Ah, ah, ah. E aí, eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era. E eu falei, meu Deus, mas por que que isso aqui tá tão horrível? Eu comi três e tava uma delícia. Ah, não é, não é, não é. Milho. E foi ali que eu me toquei, que eu falei, cara, eu não consigo mais comer milho. E eu fiz vários testes. Eu fiz, inclusive, sabe, de comprar espigona mesmo. Eu falei, não, eu vou comer isso aqui, porque eu comia. O que que tá acontecendo? Você comia milho na espiga, inclusive. Eu comia. Aí, eu comia. Não dá, não dá, não consigo. E aí, o que acontece? O cheiro. Passar na frente daquele carrinho de milho... Não, porque daí o seu cérebro também já... Já me dá aquele... Já me dá um negócio. Agora, uma coisa que eu... Uma coisa que eu percebi depois, né, conversando com esse professor, é que ele chegou pra mim e falou assim, ó... Ele tinha uma suspeita, né? O cara é brilhante. Chegou a ver assim, em festa junina, canjica você come? Sim. Caramba. Ele falou assim, canjica é milho. É. Você sabe qual a diferença da canjica pro milho? Por quê? O processo de remoção da casca. Aí eu falei, vamos dar um exemplo. Bolo de milho você come? Não. E bolo de fubá? Sim. Também tem o componente casca na preparação. Tira a casca do fubá, no bolo de milho, não. Aí ele falou assim, tá, polenta você come? Como? E pamonha? Não. Porque na polenta você remove a casca, a pamonha não. Que louco. Aí eu cheguei à conclusão, tá, é casca. É a casca. E eu não sei por quê. E foi do nada. E qual o composto que tem nessa casca, que ficou intragável pra mim, eu não sei qual é. Que louco. Em compensação, eu troquei pela azeitona. Quando eu era criança, eu odiava a azeitona. É, eu sei, porque é o teu. Né. A tua cara é ótima. Quando eu era criança, eu odiava a azeitona. E aí o milho bateu o pique com a azeitona, assim. E falou assim, a partir de agora você vai comer a azeitona. Mas eu tô vazando dessa festa. Toma, vai a azeitona. Vai com força. Aí, aí foi. E é legal, é interessante. A gente nem entrou no tema, mas é interessante. Porque a azeitona, pra mim, tem o mesmo efeito que o milho tem pra você. Porque, pra mim, se tiver um pedacinho de azeitona, e a Camila fica assustada, assim. Às vezes eu mordo o pastel, só comi a massa. Aí eu falo, não tem azeitona. Mas a azeitona tá no recheio. Tá no recheio. Porque tem essa sensação, que é o que você já descreveu com o milho. Cara, é tão ruim, é tão marcante, que qualquer coisinha já mata o prato. Mas eu acho que é uma questão de sensibilidade, né? Eu acho que, pras coisas que a gente não gosta, a gente é muito mais sensível. Bem provável, bem provável. Então, a gente percebe um tiquinho que tiver. Que nem isso. Eu não gosto tanto de alecrim. E o seu também, se tiver um pouquinho. Se tiver um pouquinho. Ou cravo. Nossa, se tiver um pouquinho, me dá enjoo, sabe? Eu fico passando meio mal de ter um pinguinho, assim, de cravo. Mas, eu como. É, agora, nesse ponto, vocês tenham um pouquinho de sorte. Porque cravo não é tão comum assim. Alecrim também não. Apesar que alecrim agora... Virou modinha, modinha do alecrim. Tá colocando em tudo. Tipo, coloca aquele, ervas finas, né? É, sim. Azeitona, tudo bem, às vezes tem aquela azeitona picada nos negócios. Mas, em geral, se for uma azeitona inteira, você chuta pro lado. É, mas, milho, velho. Se a pessoa misturou milho no negócio... É só milho. São 20 minutos catando. É azeitona picada. Você se sente uma galinha. Eu fico lá, tipo... Tá, sobrou um. Sobrou um. Sobrou um. Sobrou um. Sobrou um. E aí, já entrando no assunto e concordando com você, se você pegar, por exemplo, milho, você tá falando de uma das plantas que tá no top 5 mais plantas consumidas no mundo. Então, no mundo inteiro, em todos os tipos de alimentos, você vai encontrar milho, né? De plantas domesticadas, o milho é a maior biomassa do mundo. Sim. É a maior biomassa. Inclusive, porque é usado pra fazer xarope, pra acrescentar a glicose. Tem a glicose do milho que é acrescentada em muitos tipos. Então, apesar do trigo ainda ser as maiores outcrops lá, as maiores... Como é que se fala? Maiores plantações? Plantações, isso. As maiores plantações. Eu estou tão nojento porque eu penso em inglês, então... Ah, então, né? É, a minha formação foi em Brighton. Foi, é, foi... Em Briemingen. Em Briemingen. Briemingen. Em Briemingen. É... Erdimbrurro. 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 Já viu os caras falando de Edimburgo? Edimburgo é impronunciável. Estava tomando Wal-Hurro. Wal-Hurro em Briemingen. Aí você fala, onde que ele tá tomando? Aí a gente... Edimburgo eles não devem entender. Eu não entendo. E tá escrito Edimburgo. Não, não tá escrito Edimburgo. Tá escrito... E aí, beleza. Aí o trigo, apesar de ter as maiores quantidades de plantações... Em massa. O milho é a mais abundante em massa, assim, do mundo. Então, a gente vai falar hoje de duas plantas da América do Sul. Porque estamos na América do Sul. América do Sul também. América do Sul e América Central, né? É isso. Vai subir a América do Sul e a América Central da Mesoamérica. Mas que também chega... Tem... No caso do milho, você vai explicar isso melhor. Também tem chegada de grãos de milho na América do Sul mesmo, né? E vice-versa. E vice-versa. Troca entre as tribos dos povos originários da América Central com a América do Sul. Que a gente tem essa ideia de que... Ah, não. Cada um vivia isoladinho no seu cantinho, mas isso não faz o menor sentido. E, aliás, era bem dinâmico, aparentemente. Obviamente, como fazia muita coisa a pé ou de barco, né? Demorava mais. Mas chegava. Mas chegava. Demorava um pouco mais. Não necessariamente era um contato direto de um pro outro das pontas, das extremidades, né? Às vezes era um contato de comércio intermediário que demorava um pouco mais. Mas chegava. Chegava. Então, eu estudei mais a história da batata. Eu tive um problema com batata uma época da minha vida também. Porque eu não gostava de batata frita. Sei lá por quê. Mas... Era melhor pra sua saúde. Com certeza. Mas milho é, então, a América Central. É isso? A origem do milho... E a gente faz isso baseado na variedade selvagem. A variedade selvagem do milho é uma planta que a gente chama de teocinto. Que é um trocinho... Pra variar. Como toda variedade selvagem de vegetal é um trocinho nojento que você fala... Por que comiam isso? Quem inventou de pôr na boca? É melhor a frase. Quem inventou de pôr na boca? É. Até porque, realmente, o teocinto, ele ainda é usado hoje pra fazer ração. Pra fazer essas coisas. Mas o problema é... É uma gramínea. Com praticamente tudo que... As plantas que a gente mais usa pra conseguir carboidrato, né? Pra conseguir essas coisas são gramíneas, né? Arroz, milho... É arroz, trigo, milho, cevada, centeio. Essas coisas todas, né? Então, isso daí são gramíneas. Monocotiledônia, tal, não sei o que. Que aquele grãozinho lá, aquele negocinho, acaba se... O pessoal arruma na seleção artificial, né? Pra que fique maior cada sementinha e tenha mais nutrientes ali. E mais energia guardada lá pra alimentação. Então, o teocinto, ele é um... A espiguinha desse... Não tem nem espiga direito. É só um raminho central ali em que as sementes se grudam. Elas caem, óbvio, né? Porque a ideia da planta é dispersar, né? Tem uma casca bem dura. Essa casca, talvez, também eu acho horrível, né? Não sei. E a semente mesmo, ela é pequenininha. Tanto é que alguns historiadores levantam a hipótese de que os indígenas, eles não pegavam o teocinto por causa da semente. E sim porque o caule acumula água. E que pode ser que fosse pra matar a sede, alguma coisa assim, em alguma situação em que tivesse sem água, algo assim, né? Ou regar alguma coisa. Então, talvez tenha sido por isso. E aí, com a quantidade plantando, você acaba, obviamente, vendo a aparição de diferentes variedades já naturais, variações naturais. E aí você pode escolher aquelas que ou no começo tinham mais água, ou porque por um acaso tinha aquela sementinha maior ali, né? A gente tem que lembrar que pelo menos nessa região das Américas, até onde a gente sabe, não havia animais de pecuária, né? Não tinha animais domesticados. Então, você tem ali essa questão com relação à planta. Então, no caso do milho, foi basicamente o teocinto, que foi selecionado pra ter grãos maiores, casca mais fina, né? E sementes que não se soltassem pra dispersar. Sementes que mantivessem-se grudadas. Então, foi uma seleção não só da semente, como também da espiga, que não existe na variedade selvagem, que é aquela estrutura, como se fala, rígida o suficiente, né? E ao mesmo tempo que não é seca, que ela tem que ter ali uma certa retenção de água ali, que é justamente pra manter aquelas sementes bem grudadinhas, que é pra isso que a gente quer. A gente não quer que essas sementes saiam por aí, né? A gente quer que ele solte. Não quer que ela se reproduzir, né? Não quer que solte a semente e depois... Ah, caiu tudo, merda. Vamos recolher aqui. Encostou no míro... Ah... Droga. Caiu. Pega lá. Quem foi? Que... Quem encostou no míro? Que é o que acontece com um monte de gramínea hoje, né? Às vezes você pega a gramínea e ela tá com o cachinho ali na ponta com as sementes, você pega aquilo e aquilo vai soltando na sua mão. Isso não pode acontecer no míro. Exato, né? Eu não sei como acontece com o arroz, eu nunca estudei sobre o arroz, mas eu não sei como é que é aquela coisa, né? Agora, de qualquer maneira, uma coisa interessante com relação ao milho foi isso, porque esse foi o caminho da seleção. Depois, todas as outras variedades, o milho roxo, milho preto, branco, amarelo, laranja, vermelho, cor de abóbora, todos esses milhos aí depois, aí tem outra variedade. Mas o importante era acúmulo de amido, né? Uma maior quantidade calórica em cada uma das sementes. Uma casca mais fina, porque ficar descascando o milho, que é o que eu gostaria que todo mundo fizesse, agora que eu sei o que que é, né? Que eu gostaria que todo mundo fizesse. É impossível, né? De ficar fazendo isso o tempo todo, né? Mas aquela casca dura do teu cinto obrigava que você ficasse descascando tudo, né? Debulhando o milho, né? No mesmo tempo que o pessoal debulha o trigo, né? Ficar debulhando o milho, caralho, que coisa chata. E fazer com que essa semente não se soltasse. São os três caminhos de seleção que os indígenas tiveram pra fazer com que o milho ficasse mais nutritivo e gostoso. Quem já fez aquele prato que a gente faz em casa de... Desculpa, de... Grão de bico. Sabe o tanto que é chato descascar os negócios. Se você quiser fazer o humus... É humus. Humus direito. Humus é de minhoca. Humus é de minhoca. É, eu confundo. É. Nunca experimentei humus. Eu também confundo. Quem sabe. Eu vou te falar uma coisa, o cheiro é bem diferente. É, concordo. Mas quando a gente faz humus, você pode fazer com casca, mas daí ele não fica tão lisinho. Vai saber, talvez você não lembra quando era criança. É, experimentei, né? E você sabe que o grão de bico, ele era o milho do velho mundo antes da chegada dos homens, dos europeus nas Américas. Antes de levarem o milho pra Europa, o milho, entre aspas, que eles usavam, que fazia o papel de argamassa pra coisas, né? Tipo assim, era o grão de bico. Sim. A polenta, a polenta na Itália, era feita de trigo com grão de bico. Não sabia que era com grão de bico. Era trigo com grão de bico, numa proporção X lá. Aí quando chegou a polenta, não. É, a polenta. É a polenta. Aí quando chegou o milho lá... Mudou tudo. Ah, muito mais fácil. É porque no seu caso, você vai falar da batata, né? Aconteceu uma coisa com o nhoque. Sim. O nhoque era feito de grão de bico com qualquer coisa. Aí chegou e eles falaram assim, ah, mas muito melhor isso aqui, né? Porque não chegou antes, né? É, e outra coisa, outra parte interessante, tanto da batata quanto do milho, é a influência, aí a gente volta pro começo da live, é a influência que isso teve em primeiro lugar nos povos. Então se você pega, por exemplo, os povos da América Central, os povos da América do Sul, que a gente vai falar de Peru quando a gente vai falar de... Batata. Batata. Eles já tinham, esses grãos, essas plantas, no caso da batata é um tubérculo, não é um grão, eles já tinham uma importância muito grande na vida desses povos. Então você tem sociedades baseadas no milho, sociedades baseadas na batata. Que só sobreviveram por isso. Que só prosperaram e sobreviveram por isso. Inclusive, que o Ruas não tá aqui hoje, porque o Ruas tá preso de novo. Tá preso. Mas o Ruas não tá aqui hoje, mas ele poderia dizer aqui que esses povos tinham divindades para esses vegetais. Não tão importantes. Divindade para o milho. Ah, o Ruas tinha naquela série dos criacionismos para os maias. Isso. Que o ser humano veio do milho. Veio do milho, exatamente isso. Ele veio do milho, porque era a base da alimentação. Como eu falei, a gente tá partindo de sociedades que não tinham animais domesticáveis. Quer dizer, no seu caso da batata, não. Tinha. Tinha a lhama. Tinha a lhama. E a lhama é importante, inclusive, pra batata. O cocô da lhama... Não, porque a lhama comia batata. Ah. Muito provavelmente os caras descobriram que dá pra comer batata, porque viram os bichos comendo batata. Porque quem ia imaginar que um negócio... Enterrado. Embaixo da terra... É. Ia ser interessante. Que louco. Então as lhamas comiam os... E a mesma história do milho, um tubérculo que talvez a gente não reconhecesse tanto como a batata de hoje, porque você tem a seleção da batata. Devia ser um troço bem pequenininho e meio... Pequenininho e com um acúmulo razoável de toxinas, inclusive. Então aí tinha umas toxinas que são os glicoalcaloides. Eu acho que é solanina e chaconina. Eu acho que é solanina e o que eu tinha lido era toma... E tem um... Tem umas tomatinas. Tomatina. E aí, o que acontece? Glicoalcaloides. Eu tava vendo que uma das estratégias que eles usavam era comer argila. Que? E eu tava lendo um artigo que as lhamas lambem argila antes de comer a batata. Porque a argila adsorve o veneno... As toxinas. As toxinas. E não intoxicam o bicho. É, mas é que a... Agora, a lhama, eu acho que não dá pra chamá-la de ruminante. Mas ela fica mastigando por um tempão, né? Fica. E aí você tem que imaginar isso. O bicho... Com lama. O bicho descobriu que ao lamber lama, ela consegue comer a batata e não morrer disso. As plantas, então... Isso é muito comum em plantas, na verdade, que são os compostos do metabolismo secundário, que é a produção de certas toxinas pra proteger partes importantes. Então, a reserva de energia da planta, que é a batata, faz sentido ter certa proteção, né? Então, é... Na verdade, todas as partes têm proteção, todas as plantas, o que elas menos... Todo mundo, o que menos quer é que tenham suas partes removidas. Ah, olha só, ela escapou muito bem da piada. É, tá vendo? Eu tô ficando esperta aqui. Ela escapou muito bem da piada. É, no caso do milho, é a casca, né? Isso, você tem outra proteção mais física. Mas, a ideia é que as plantas... Apesar que o milho também era bem amarguinho, o gosto também não era bom, né? As plantas, elas têm um metabolismo primário, que é a parte pra... Um metabolismo pra crescimento e reprodução, e um metabolismo que é derivado do metabolismo primário, que a gente chama de secundário, que provavelmente, o que a gente entende hoje, que tá associado à defesa. Então, plantas são cheias de defesas químicas. E aí, são vários compostos. E a ideia é tentar ver como... Quando quem estuda defesa química, é ver como que ocorre essa alocação de recursos. Se agora eu vou mandar mais energia, sabe? Eu vou investir mais em crescimento ou mais em defesa. Quais órgãos precisam ser mais protegidos? Então, tem defesa na folha, tem defesa no caule, no tubérculo, deve ter defesa na raiz também. E aí, tem esses alcaloides, esses glicoalcaloides, que agora eu não vou lembrar de todos, mas acho que tem solanina, tomatina. É engraçado porque a batata, ela é de uma família de plantas chamada solanácea. E a solanácea tem a batata, o tomate, quem mais? A lobeira. A lobeira, a jurubeba, berinjelo, joá. Tem um monte de plantas, que é da família solanácea. E um monte que a gente come, inclusive. E não tem nada a ver com a batata doce, que a batata doce aí é outro grupo com volvulácea. E aí, ela até... não, é outro grupo totalmente diferente. E aí, ela tem esses compostos tóxicos. E uma das coisas era, gente, como que come o tal do trem com composto tóxico? Precisou de um processo, realmente, de seleção artificial pra que a batata ficasse cada vez menos tóxica. Mas, o que eu tava vendo é que tinham vários processos pra tentar quebrar isso. Pra quebrar essa toxicidade da batata. Cozinhar não quebrava. Ah, porque existem alguns compostos que a gente sabe que a hora que a gente cozinha, você transforma esse composto em outra coisa. No caso da batata, não. Os caras estavam com fome. Estavam, devia ser o negócio. Os caras estavam com fome. A batata é super, ultra, mega nutritiva. Ah, é. Tem muito amido, né? Tem. E não só muito amido. Ela tem muito amido e ela é rica em vitaminas do complexo B. Que é o que a gente mais precisa complementar com a alimentação. Aí, o que falta nela, se eu não me engano, é vitamina A e D. Mas, a A, a gente consegue suprir com outros alimentos. E a batata é muito, muito, muito boa em questão nutritiva. Além dela ser um órgão de reserva da planta e acumular muito amido. que é, basicamente, e é carboidrato. E tem outra vantagem da batata. É, glicose com... Ela cresce aonde? Embaixo. Embaixo da terra. Embaixo. E aí, não tem tanto uma competição aérea. Vai ter uma competição subterrânea. Mas, daí, lá pra baixo, você consegue ter muita batata. E ela é tão da danada que ela consegue se dar bem em regiões onde o clima pode ir de 10 a 30 graus. Vocês sabem que o milho também, ele foi considerado um ótimo vegetal pra nutrição na Europa. Porque, nas Américas, o milho, ele era cultivado desde os platôs mexicanos lá, dos altos das montanhas, os Andes e tudo mais, o milho. Até a região do altiplano boliviano. E na Amazônia. E na região ali, que, aliás, enfim, tem parte de onde foi gerada a diversidade genética lá. Então, todas as altitudes, todos os climas, o milho, ele consegue. Ele consegue crescer bem e, obviamente, eventualmente demora, depende da variedade, mas não sou da agronomia pra saber. E também tem a questão de que, eu acho que todo ano você pode plantar no mesmo lugar. Tem alguma coisa sobre rotação de cultura que o milho aguenta. Ele não exaure o solo de alguma forma. E aí, as plantas que eram cultivadas na Europa antes das grandes navegações, elas não permitiam isso. Tinha que ficar fazendo rotação de cultura. Esse é um fator importante da gente lembrar que todo esse processo de domesticação dessas plantas, de seleção de batata que não é tóxica, de crescimento das espigas, de modificação do milho pra você ter espiga, do jeito que a gente encontrou e conheceu, isso é pré-Europa. Isso aconteceu, essas grandes sociedades, elas são mantidas. A batata, eles falam de 8 mil anos atrás. É, e o milho, 9. São coisas que aconteceram, que deram origem a grandes sociedades que desapareceram e foram substituídas por outras grandes sociedades usando esses alimentos. Na verdade, o milho, a gente sabe que foi no México, entre outras coisas, porque é lá que tem o teocinto, né? Que é a versão selvagem. E 9 mil anos é anterior à civilização Omeca, que é a mais antiga que a gente tem notícia no México. É sul do México, né? Perto da Guatemala ali e tal, não sei o quê. Que é perto de onde teve a civilização dos maias e tal, não sei o quê. Enfim, mas os Omecas é a mais antiga, né? Que os caras faziam uns cabeção gigantes, assim, né? Ela é super pouco compreendida, principalmente porque ela é muito antiga, e tudo, a análise filogenética e a calibragem temporal indica uns 9 mil anos para o começo da domesticação do milho. E aí você tem que levar em conta o começo, porque a variedade do que nós entendemos como milho hoje teria em torno de 3 mil... Não, é, seria há 3 mil anos atrás, há 2.500 anos atrás. Até lá, entre 9 mil e 2 mil e 3 mil, mais ou menos, você tinha milhos mais ou menos domesticados, dependendo do lugar em que eles eram cultivados. Você tinha um milho que já tinha um tamanho bom, mas ainda soltava da espiga, ou você tinha um milho que já tinha uma casca fininha, mas ainda não tinha um bom tamanho, sabe? Você tinha várias dessas diferenças que foram aos poucos, né? É, você não estala o dedo, e aí a espiga tá pronta. Não, é um troço que demora. Grandes milhos amarelos que não caem e tudo mais. Exatamente, a domesticação do cachorro, por exemplo, tem entre 15 e 20 mil anos. Então, tipo, é mais antiga até do que essas daí, olha o tanto que demorou para conseguir gerar as raças domesticadas. O milho, e aí isso é que é o mais interessante, até porque essa pesquisa foi desenvolvida por pesquisadores, em sua grande maioria brasileiros, foi publicado em 2018, que demonstrou que o milho, a variedade domesticada de milho do México, apesar de eles terem as mais antigas, existem genes de milho criados na América do Sul lá. Então, quer dizer, os mexicanos começaram, foi vindo para a América do Sul, espalhou por todos os lugares, inclusive pelos Andes, no lugar em que eles criavam batata também, desceu pelo altiplano até uma região que é ali no nordeste da Bolívia, que é a região amazônica deles, Acre, Rondônia, pedaço do Mato Grosso, sul do Amazonas. Era uma grande região ali que concentrava áreas agrícolas muito grandes, inclusive aquele lance da terra negra, aquela coisa toda lá dos indígenas cultivando coisa lá, cultivavam e fizeram uma seleção violenta, nesse caso, de mandioca, de feijão, abóbora, das coisas nativas, abacate, como se fala, goiaba, castanha do Pará, tipo, sabe, todas essas plantas nativas aqui da América do Sul, eles tinham essa coisa, batata eu acho que não, que a batata demorou para descer da montanha, mas enfim, o resto tinha essa coisa, que foram muito tempo, que tem a ver com a expansão aruaque, era na época em que você estava lá com a, ainda não existia toda aquela diversidade de idiomas aruaques, né, eles eram meio que restritos ali, e aí teve a grande expansão aruaque, entre outras coisas, porque eram pessoas mais bem nutridas, pessoas que tinham mais domínio de tecnologia e tal, não sei o que, do mesmo jeito que no México, você teve esse lance também associado com outras civilizações, como por exemplo, os maias também, né, com essa questão do milho e tal, não sei o que, então, é louco, porque depois que aqui no Brasil, eles fizeram, e Pedal da Bolívia, né, eles fizeram aqui os seus experimentos, né, que demorou também, sei lá, mil anos, mil e poucos anos, acabou que foi levado de novo, deu tão certo, que levaram de volta para o México, e aí chegaram no México e falaram, pô, a gente tem uma aqui, que estava domesticado de outro jeito, e aí trouxeram o milho brasileiro, e eles falaram, pô, curtiu isso aqui, da met, aí fizeram, então, no fim das contas, enquanto os europeus chegaram aqui, você tinha várias variedades de milho, como tem até hoje, mas eles estavam igualmente domesticados, né, porque a gente está falando de só 500 anos, né, 500 e poucos. É muito recente, né. Agora, essa total domesticação do milho, como nós conhecemos hoje, ela não se deu num lugar só, ela foi um fluxo, né, que foi indo e voltando, e isso é muito interessante, e os caras fizeram essa pesquisa usando, inclusive, sítio arqueológico, porque ele tinha aquele sítio arqueológico de, sei lá, 6 mil anos, e aí tinha espiga de milho, tira o DNA, faz o teste, vê de qual variedade é, faz não sei o que, e nesse trabalho, o mais louco é que eles chamaram o pessoal da linguística, porque eles falaram, já que está vinculado com a expansão aruaque, vamos fazer um comparativo com as línguas aruaques que tem, porque, por exemplo, os europeus, eles chegaram primeiro nas Antilhas, né, o Cristóvão Colombo chegou lá nas Antilhas, e ele encontrou os índios taínos, né, ou taínos, né, eu leio como taíno, mas enfim, que era lá de Cuba, da República Dominicana, essas coisas assim, e eles cultivavam milho, e é um idioma aruaque, é um idioma aruaque, então, fazendo todas as comparações, assim, e tal, não sei o que, e eles chegaram, que tipo, chega lá e, e, ah, é muito legal, cara, que os cladogramas sobrepõem, assim, o cladograma genético, o cladograma arqueológico, e o cladograma linguístico, assim, sobrepõem, é muito da hora isso, cara. É legal. Você falou de outra planta que também tem a mesma coisa da batata que a mandioca, que também é um... A mãe de quem? A mãe de oca. Ah, meu Deus. É porque ela é a que controla a oca. Agora gostou, gostou. O pior é você ir desse jeito. Nem teve graça. Que também tem compostos tóxicos, que você também tem que fazer um tratamento na mandioca, e aí você vai ter variedade de mandiocas, pra você conseguir usar a mandioca da melhor maneira possível. É que daí eu não lembro da mandioca, mas é porque ela tem uns canais, não é, resiníferos? Hum, hum, também. Mas a batata, outra coisa interessante que a gente consegue... O Pirula tá rindo de tratar a mandioca. Quinta-feira, a quinta série que existe em mim... Na quinta-feira. Na quinta-feira, atingiu a mandioca que o Pirula está pensando. Mas das batatas, uma outra coisa interessante é que algumas variedades são mais conhecidas, mas existem... Dá um trato. Dá um trato na mandioca. Algumas variedades de batata... Algumas variedades de batata dominaram o mercado, mas também você tem mais de 50, 60 variedades de batata no Peru hoje em dia. Nossa, eu acho que tem muito, muito mais. Acho que chegam mais 100. É mais, é. Sei lá. E eles criam todas, assim, tipo, na mesma fazenda, e eles sabem a diferença, e aparentemente elas variam muito de gosto, de coisa assim. De cor, de gosto. Ah, e vocês chegaram a ver a foto das batatinhas? Está aqui na tela agora. Gente, que coisa mais fofinha. E tem a foto também dos milhos coloridos. Também, também. Que é impressionante também, porque tem uns que a gente nem sabe da cor. Agora tem que falar, gente. Que fofinha. Gente, é tão fofinho. Isso. E aí, com as grandes navegações e com a invasão dos europeus nas Américas, uma das coisas que eles se apropriaram, inclusive tem um país safado, sem vergonha, que um dos pratos mais famosos deles se chama Fish and Tips. Peixe com batata. E eles ainda falam que a batata é inglesa. Que a batata é inglesa. A safadeza, sem vergonha. A batata é inglesa. Não, mas é uma variedade. Não, é uma variedade que foi desenvolvida para o clima deles, mas é retirada daqui. E aí o que é... Inclusive teve o lance da fome da batata na Irlanda, né? Era isso que eu ia falar, era essa história. Porque daí eles chegam aqui há 500 anos, em 1500, 1490, 1500. Os espanhóis vão chegar em 1530 e alguma coisa, não é? Eles vão chegar um pouco depois, é. Se você for levar em conta que quem financiou Cristóvão Colombo foi a coroa espanhola, pode ser que você possa dizer que eles chegaram juntos. Então, mas o Hernán Cortés... Mas acho que o grande, Tchan, é que como a chegada desse... Dessa galera, a invasão dessa galera trouxe muita coisa para as Américas, mas eles também levaram muita coisa para a Europa. E que para a gente foi péssimo, para eles foi muito bom, porque a gente vê um crescimento populacional muito grande na Europa após a introdução dessas plantas lá. Mas os indígenas também pegaram planta europeia. Sim, sim, sim. Eles pegaram. Também teve planta que veio. Mas o interessante de estudar essa história, que eu acho que as pessoas, quem está assistindo, é uma parte muito importante da história, é da importância, por exemplo, do milho no sul da Europa, da batata no norte da Europa, para resolver o negócio que permeou a história da Europa e permeia a história do mundo o tempo todo, que é chamada fome. Então, se você pega antes da chegada dessas plantas, que são plantas, como a Camila e o Camila disseram, que crescem em qualquer lugar, produzem um alimento confiável e em grande quantidade. Dá para plantar todos os anos. Dá para plantar todos os anos. E tem uma produtividade grande. Você precisa... O armazenamento é diferente. O armazenamento é fácil, é diferente. O alimento de fácil consumo. A batata continua tendo essa vantagem até hoje. O milho também. Não é difícil você cozinhar a batata, você não precisa de tanta energia. É um alimento muito nutritivo, que fornece bastante carboidrato. Então, você tem a chegada dessas plantas, que foram domesticadas nas Américas... O tomate, cara. O tomate. O que era da culinária italiana antes da conquista das Américas? Eles falam o que era a culinária europeia antes da chegada desses alimentos. Não tinha pimenta, não tinha... Não, eu consigo imaginar... Eu consigo imaginar a culinária mediterrânea, daquela grega, coisa, não sei o quê, que era a base de azeite, peixe, vinho, esses negócios. Uma delícia. Para mim, está bom. Mas, cara, como é que você ia fazer uma massa sem tomate? Quer dizer, eles tinham um troço parecido com tomate lá, mas não era tomatácio, sei lá como é o nome da família. Não era isso. Solanácio. Solanácio. Não era solanácio. E aí, tipo, é outra pegada. Outra pegada. E se você for pegar... Hã? Não tinha nem massa. Não, a massa tinha, mas era de trigo. Roubaram da China. A massa era de trigo. Eu ainda estou rindo do tomatácio. E se você for pegar todos os... Pega assim... A gente falou de batata e milho. Top 5 plantas que fornecem alimentos no mundo, você vai ter batata e milho nas duas. Batata é a quarta? Batata é a quarta e milho é a terceira, se eu não me engano. Segundo. Milho é segundo? É trigo, milho, arroz e batata. Essa é a ordem. Arroz é muito importante também. Feijão. Aí agora a gente coloca a tabela aqui, né? O Fábio coloca a tabela e a ordem está toda errada. Mas uma coisa que é importante é... O que falta? Trigo é da Ásia. O trigo é do Oriente Médio. É crescente e fértil. É crescente e fértil. Tirofrates lá, é. Arroz. Ásia. Ásia. Ásia, longe lá. Milho. A gente está falando das Américas. Batata. Nós estamos falando das Américas. A gente está falando das quatro principais plantas que alimentam o mundo hoje, até hoje, tendo origem de lugares fora da Europa e ganhando uma importância, vamos dizer assim, já eram muito importantes aqui, mas ganhando uma importância global quando essas grandes navegações, esses grandes comércios vão ganhando cada vez mais importância. Então o mundo diminui de tamanho, tem esse conceito de o tamanho do mundo está diminuindo porque você consegue transportar coisas e conhecer coisas e você começa a levar plantas de um lado para o outro. Então você pega algo muito nutritivo, que são plantas muito resistentes, isso é uma característica de todas essas plantas, na verdade, né? Você pega trigo e aí talvez volte para a ideia de monocotiledônia, de mato, né? Você está falando de uma grama, de uma gramínea, um capim que dá sementes que você come. Então que cresce em qualquer lugar, cresce muito rápido. E batata também para fazer as mudinhas, você pode fazer clone. Sabe quando sai o olhinho ali que a gente fala? E aí já saem as folhinhas, né? Já saem as folhinhas, aí você corta aquele pedacinho e pronto. Já é uma outra plantinha. Já é uma outra plantinha. É um clonezinho. E depois a gente faz cebola. E aí uma outra... E lembrei da quinta planta, que é a outra gramínea, que é cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é a gramínea também? É uma monocotiledônia, mas que não é gramínea. É uma monocotiledônia, mas é outra monocotiledônia, que é outro mato também. É outro matão que cresce. É um mato comprido. É, só que esse a gente cobre o tronco. É. Porque é docinho. Porque é docinho. E é da Índia. E é da Índia. E é da Índia. Apesar que tem umas coisas ali na batata que é amarga. Então a gente tem dois processos muito importantes de domesticação de plantas que sustentaram o crescimento de grandes sociedades na América do Sul. Então mesmo no Brasil, que a gente fala, ah, não, a gente tem aquele conceito completamente errado de tribo de 12 pessoas, todos de tanguinha e arco e flecha, mas a gente tem que lembrar que no Brasil a gente tinha sociedades gigantescas, tinha povos originários que tinham milhares de pessoas. Tinha cidades com 15, 20 mil habitantes. Com 20 mil habitantes e que se alimentavam e tinham toda a sua história baseada na produção desse tipo de alimento e como esses alimentos depois ajudaram a moldar o mundo moderno que a gente vive. É, dá pra ler o 1499 do Reinaldo, né? Por favor, leiam. Quem quiser, tá na capa, tá na tela aqui, né? Que é um livro muito bom. Bestseller. Bestseller, o livro mais vendido dele. Uma coisa que eu ia comentar no negócio da batata, que você falou lá da fome da batata na Irlanda. Aquilo ali foi falta de variedade. Sim. Era tudo clonal. E aí... Aí veio a doença e matou tudo. Aí veio a doença e matou todos. Mas aí você vai falar, ah, mas não era pra passar fome por causa disso. Não, mas aí você tem as políticas inglesas na ilha lá na Irlanda. Era um besouro? Eu acho que era um besouro. Não, não era. Não é? Era um fungo? Era um fungo. Um fungo ou um protozoário? Eu não lembro agora. Porque eu tinha visto um que era, né? Tinha um fungo. A batata é atacada por um monte de praga, né? É. Aí tem um besouro... Não, mas é a praga da batata da Irlanda, eu acho que era um... E tem um funguinho. Fitoftora infestans. Ah, Fitoftora infestans. Então, o legal de falar da praga, além de falar do fungo, é como rapidamente... Espalhou. Esses plantios, não, e eles ganham relevância social. Não, é. Então, por exemplo, a alimentação da Irlanda passa a ser baseada em batata. Não, é. Agora, tudo bem. A grande questão é, a alimentação na Irlanda não era baseada em batata. A alimentação que sobrava para os nativos irlandeses era a batata. Porque todos os outros campos... Isso quer dizer que o imperialismo inglês explorava, inclusive, os irlandeses? Nossa, mas foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi a primeira colonização antes das grandes navegações, porque ele só precisava atravessar um riachinho lá de mar. Antes do imperialismo chegar no resto do mundo. Exato. Riachinho de mar é ótimo. É, um riachinho de mar lá, porque... Ah, pô, o pessoal tem um ferry boat que leva de Liverpool para Dublin todo dia, duas vezes por dia. É um riachinho, né? É um riachinho de mar. Cara, foi na época, foi acho que no ano 800, não, foi em 1200, acho. Foi em 1200 que a Inglaterra conquistou a Irlanda como colônia mesmo. Então, tipo, foi 300 anos antes. O, como é que se fala? O test drive do colonialismo, do imperialismo britânico foi na Irlanda. A grande fome da Irlanda é 1840. 1840. Não é 45 a 49? Ah, 45 ou 49, você está certa. É, pra variar. Você sempre está certa, não sei porquê. Não, é porque eu tinha visto que nesse período, acho que chegou a morrer entre 20 e 25% da população. A Irlanda nunca mais recuperou a quantidade populacional que ela tinha naquela época. Ela tinha 4 milhões de habitantes naquela época e hoje ela ainda não tem. Não, minto, ela tinha 6 milhões, acho, e hoje ela ainda não tem. Mas uma coisa louca é que por causa, então, dessa política agrária lá que a Irlanda tinha lá naquela época lá, dos lordes ingleses, é que a batata virou a única coisa que os irlandeses tinham pra comer e eles viviam. De batata. Só de batata, dava pra viver só de batata. É um alimento tão nutritivo que você vive só de batata. Não é aquela coisa que você fala que maravilha de diversidade dietética, mas dava pra viver. Aí um dia veio um fungo, como falamos, reprodução sexuada, geração de variabilidade, não tinha variabilidade, matou tudo e matou os irlandeses juntos. Quando eu tava estudando mais sobre essa questão da batata chegando na Europa, eu só imaginava o Pizarro chegando lá com os raminhos das batatinhas na Espanha, falando, gente... Olha o que eu trouxe. Porque depois isso até espalhou, eram vários países falando, meu Deus, a gente precisa plantar batata pra estar preparado pra enfrentar. Na Prússia teve também essa questão, não teve? Do... Ai, como é que chamava? Frederico, o Grande, alguma coisa assim, que falou, bora plantar batata. Bora plantar batata. Vai plantar batata. Então quando meu pai fala, vai plantar batata, tem essa origem, é isso? E o besouro, se eu não me engano, eu acho que o besouro atacou nos Estados Unidos. Ah, tá, uma praga nos Estados Unidos. É, não é o besouro da batata do Colorado? Milho, antes dos europeus chegarem, o milho ia até ali. O milho não pegou muito pro norte da América do Norte, mas os indígenas ali da metade sul dos Estados Unidos chegavam a cultivar milho também. Então a gente tá falando de duas plantas que foram domesticadas na América do Sul e que salvaram o mundo da fome. Salvaram o mundo da fome. E salvam até hoje. Salvam até hoje. Não, fortaleceu a Europa e olha o que acontece. Estão que estragaram o mundo até hoje. Se os indígenas tivessem guardado pra eles... Imagina, não vou te dar batata. Vocês têm alguma cor? Não, não temos nada não. Não temos nada não. Leve aquele ouro ali. Leva, toma, toma. Toma esse ouro aqui. Isso aí não vale nada. Não, não tem nada aqui não. Não, mas essa planta tem que ser, não, não, é pra lhama. A lhama tá comendo ali, ó, tá lambendo barro ali pra comer o negócio ali, ó. Você tá dizendo que a gente lambe barro? Tá louco? Não. Você tá pensando que... Não, fica lá, vai. Tchau. E comendo umas bolinhas de argila. Comendo umas bolinhas de argila. Ó, argila, toma argila aí, toma. Come argila aí, tá bom. Aquela lhama tá tão gordinha por quê? Porque ela come argila. É, toma. Toma argila aí na sua. É, toma argila. Ó, come, come, come. Isso, tá gostoso, tá gostoso. Gente, eu transformaria isso numa série, eu acho. Será sim? Plantas e bichos que mudaram o mundo. O que você acha, Camilinha? Organismos que mudaram a história da humanidade. Eu gosto. O que você acha, Pirulinha? Dá pra falar de cavalo? Dá pra falar de vaca? Dá pra falar de patógenos? Dá pra falar de patógenos. Dá pra falar sabe do quê? Agora vocês vão gostar. Eu não posso mais falar disso. Por quê? Porque só me dá tristeza. Dá pra falar de saccharomice e cerevisse. E faz duas coisas boas. Pão e cerveja. Pera aí, saccharo da onde? Mices. Pra ser o quê? Cerveja, cerevisse. Dá pra falar de patógenos, dá pra falar de cachorro, dá pra falar de gato, dá pra falar de levedura. Levou a onde? Levou a onde? Meu senhor, meu senhor. O que você acha, Camilinha? Eu apoio. Você apoia? Camilinha, sabe onde você pode apoiar os três elementos? Onde, querido? Apoia.se barra os três elementos. Lá você tem as categorias de apoio. Mas como esse programa aqui é um programa comunista? Se você apoiar com qualquer valor que está listado ali, 15 reais, 30 reais, 60 reais ou mais, você tem acesso a tudo. Porque a gente não achou justo que pessoas que pagassem mais tivessem acesso a mais benefícios. Se você pagar qualquer valor, você vai ter acesso a todos os benefícios que a gente dá no nosso apoia-se. E esses benefícios estão ligados às metas que a gente precisa atingir. Com 2.500 reais, por exemplo, o grupo do Telegram vai ser criado pra vocês receberem os artigos, receberem as capas dos programas, receberem a lista de convidados antes. Depois, o próximo benefício é a nossa newsletter, que aí se a gente atingir a meta de 5.000 reais, por exemplo, vocês vão receber uma newsletter quinzenal. E aí a gente tem benefícios especiais. A gente tem o Emílio assistindo Dark, aquela série horrorosa. A gente tem o RPG dos três elementos. A gente tem um monte de benefícios que estão lá na frente, porque são coisas que vão dar bastante trabalho pra gente fazer. Live extra, vídeo extra. Excelente. E por que o Apoia-se é importante? Porque a gente precisa, pra produzir o nosso conteúdo, pra gente conseguir manter a nossa equipe trabalhando, a gente precisa de diversidade na fonte de receita. Então, nós precisamos que você nos apoie no Apoia-se. Nós precisamos que os nossos patrocinadores gostem do nosso trabalho e nos patrocinem. Nós precisamos que o YouTube pague um pouquinho mais de AdSense pra gente ganhar um dinheirinho a mais. que desse jeito a gente diversifica e consegue sobreviver. É isso aí. A gente precisa de diversidade, de ver montanha, de ver campo, de ver mar. Meu Deus, chega! Chega, pelo amor de Deus! Para com isso, Camilinha! Não aguento mais. Foi ótimo, querido. Você gostou? Eu adorei. Você gostou, Pirulinha? Só uma coisa. Se vocês querem saber um pouco mais da história do milho, tem um vídeo no meu canal. Tá linkado. Tá aqui no card. O milho e o melão. Tá aqui no card. Vocês querem entender porque é milho, porque é melão, assiste lá. Vocês vão ver o que é. Boa! Melão. Eu quero. Eu prefiro melão. Eu prefiro melão, gente. Melão. Melão. É, Dom Lázaro. Dom Lázaro. Melão. Camilinha, dê tchau. Abaixaram a luz. Pirulinha, dê tchau. Beijo do gordo. Gente, muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Lembrando que esse programa é uma produção TocaCast do grupo TocaLivros. Se você quiser ter acesso a 15 dias no programa deles de assinatura, de grátis, de graça, é só você clicar no link que tá aqui embaixo, usar o cupom ELEMENTOS. Isso vai te dar acesso por 15 dias. E aí, se você gostar, se você gostar dos audiolivros que são incríveis, é só você assinar o plano que melhor te apetecer. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Isso aí. Tchau. Meu Deus. Eu te explicaria se eu não fosse casado. Mamãe também, acho. Ah, se eu não fosse casado. É isso. Ah, tá. No meu papel de... Até aí existe trisal. Ah, não. Aí é demais. Mas eu não vou participar, não. Por favor, não. Aí é demais. Não, não com amigos. Vai lá, Camilinha. Vamos lá. Eu falei em voz alta. Droga. Se vocês estiverem interessados, mande aqui embaixo. Não, não mande. Não. Aqui nos comentários de hoje. Não mande. Hashtag trisal com pilula. É só mandar os comentários aqui embaixo. Tô até suando agora. Caramba. Gente, o que tá acontecendo aqui de horrível isso? Eu vou embora. Vocês vão gravar só seis doidos. Não, não, não. Vamos levar. Agora vamos voltar. Vamos na série. Com lama. O bicho descobriu que ao lamber lama, ela consegue comer a batata e não morrer disso. É por isso que chama a lhama. Porque ela me ama. Aí ela chama de lhama. Meu Deus. Mas vai lá. Tem nada a ver, tá, gente? Quem tiver ouvindo aí, não tem a ver isso. Tá rindo da palma? Porque ela assustou. Ou tá rindo da piada da lhama? Ou tá rindo da lhama? Eu não vou falar do que eu tô rindo, não. Tá rindo da minha cara. Não, eu tô rindo da lhama. Ah, entendi. Tá rindo da lhama, tá vendo? Eu falei, a minha piada não é ruim. Quem que a gente falou no começo da live, da gravação, que gostava de piada de quinta série? Na verdade, é a Camila. É, eu gosto de piada. Mas vamos lá. Ah. Biu. Ah, sabe.